Olha só, gente, um outro caso agora. A Polícia Civil cumpriu o mandato de busca e apreensão na cidade de Itabirinha, a região que pertence aqui ao Vale do Rio Doce. E apreendeu, na casa desse homem investigado, de 30 anos, um rifle calibre .22, uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre .357, além de 273 munições. A investigação envolvendo o suspeito foi por causa de disparos de arma de fogo em via pública, atingindo um cão. O animal tem como tutor uma moradora lá da região e estava ferido. O investigado apresentou o registro para a posse das armas de fogo e admitiu ter efetuado o disparo, alegando ter confundido o cão com o animal de rua. O delegado requisitou, então, ao judiciário pela suspensão dos registros das armas de fogo em nome do investigado. Que caso, né? Envolvendo também animal.